Valendo! Globo girando com 80 bolas. Vamos sortear 5 números agora. Já temos o primeiro, que é o número 22. 22, primeira bola sorteada. Já temos o segundo número, que é o 75. Vai conferindo a sua aposta e acreditando na sorte. Terceiro número, 74. Mais de 643 mil reais pode sair agora. Número 62. Falta apenas um número. E ele já chegou. É o número 29. Conferindo as 5 dezenas sorteadas agora na quina. 22, 75, 74, 62 e 29. As auditoras confirmam esses números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo.